Oi meus gostinhos pesados, tudo bom? Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo, é meio que uma conversa entre a gente Eu sei que vocês são muito curiosos, querem saber tudo, o que acontece na vida da pessoa Só que eu não tinha noção que vocês tinham tanta curiosidade de saber a minha vida pessoal Eu não tinha essa noção, então vocês me perguntam muito no Instagram Eu resolvi fazer esse vídeo pra confessar alguns segredos, confesso que tem polêmicas, babadas, algumas coisas mais Muita coisa pessoal, coisas que vocês me perguntam e eu fico meio receosa de responder Eu já resolvi abrir a boca, arma fraca e dizer aqui tudo pra vocês, tudo isso, né? Espero que vocês gostem desse vídeo, aí não esquece de deixar um joinha, né? Lógico, mesmo sem assistir, tu já deixa um joinha Tu clicou no meu vídeo, já deixa um joinha, né? Pra poder saber que tu tá aí Já deixa um comentáriozinho, né? Já compartilha, já chama tua coleguinha pra se inscrever no canal E se tu não for inscrito, tá vendo esse vídeo pela primeira vez Tu já se inscreve no canal, já fica sabendo tudo aqui da minha vida Já fica sabendo desse mundo junino maravilhoso, do Nordeste, de tudo E de maquiagem também Então não segue aí, continua assistindo o vídeo Então como eu falei, esse vídeo é um vídeo... É meio que um desabafo, que não é um desabafo porque eu não tô aqui pra chorar nem lamentar nada, né? Eu tô aqui só pra conversar com vocês, pra dizer tudo da minha vida pessoal pra vocês Então vamos lá São alguns fatos, no caso, na verdade é aquele negócio que é fatos sobre mim, né? Mas eu não sou famosa, então eu não quis botar fatos sobre mim É mais uma conversa aí pra gente Então, vocês não sabem, meu nome não é só Jony Lima Meu nome é Cláudia Jony, né? Porque minha mãe quando resolveu me registrar, acho que ela tinha cheirado um durex E botou esse nome horroroso, que eu odeio Mãe, eu odeio esse nome Minha gente, nome Cláudia Jony, nada a ver, né? Então, não tenho filhos, sou casada há 4 anos Não tenho filhos, tenho 2 cachorrinhos 2 cachorrinhas A Jujube e a Sarita, que minha companhia sabe, né? Que eu tenho elas duas Tenho 32 anos Tenho cabelos brancos E por isso eu escureci Na verdade, eu passei 15 anos da minha vida com cabelo natural E 15 anos da minha vida com cabelo colorido Colorido tipo, eu já pintei de lora De lor, de rosa, de azul, de rosto, de verde Um monte de coisa Já tive curto, longo Esse cabelo não é meu Eu não tenho esse cabelo Na verdade, eu só tenho 4 cabelinhos Tenho 2 aqui em cima E mais 2 aqui embaixo 4 Esse cabelo é alongamento Por isso que às vezes vocês me veem de cabelo curto Depois me veem de cabelo longo Isso aqui é alongamento É na rede, né? Que a minha amiga Soraya bota Mas é cabelo original, não é artificial A cor natural do meu cabelo é essa Quer dizer, não é essa Tem alguns fios brancos Por isso que eu resolvi colocar Marcos Estou na embeleza, querida E tu me pergunta Zona, e por que você usou essa marca? Tá fazendo propaganda? Não, querida Porque era a mais barata que tinha no mercadinho 9,75 Então o meu dinheiro só deu pra comprar Porque se eu pudesse comprar Eu ia comprar outra, né? Minha filha Ia começar logo pela colestor Então, eu amo ser loira Estou morena Por opção financeira mesmo Mas se eu pudesse Eu era loira platinada Como eu fui durante anos Eu vi que Apesar de deixar o cabelo mais saudável O cabelo natural O cabelo escuro Mas eu prefiro loira mesmo Quem quiser me patrocinar E me deixar loira Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou amar Eu danço quadrilha Como vocês sabem Jura? Tu me jura isso? O que? Que tu dança quadrilha? Oh, querida Ninguém sabe Vocês sabem que eu danço quadrilha Que eu sou noiva da Juninho da Santa Fé Estou há dois anos na quadrilha A quadrilha só tem dois anos de fundada Deixa eu ver coisas aqui Que vocês querem Ah, sempre pratiquei esporte Sempre gostei de dançar Joguei basquete Amo basquete Não consigo mais jogar Porque eu tenho um pé podre Sofri um acidente de moto Quando eu tinha 18 anos E eu fiquei um ano sem andar Esse aqui Esse pezinho aqui É podre Tem uma cicatriz aqui E outra Aqui Tá vendo? É, então Eu sofri esse acidente de moto Eu estava em brilha Agora Não faça isso Se beber Não dirija E eu caí Se estabelei no chão E fiquei sem andar Durante um ano Não tenho nível superior Eu só estudei Até o terceiro ano Do ensino médio Por quê? Porque eu quis que eu sofri Isso toda vez Tu sabe? Sou tatuadora Sou maquiadora Não sou maquiadora profissional Aí tu Que é minha cliente Vai dizer Mas Jane Mulher Como é que você diz O negócio desse pro público Se eu paguei Pra você fazer me maquiar Já a mulher Pagou por quê? Eu nunca disse Que era maquiadora profissional Tu pagou Porque tu quis Querida Eu não tenho A brinhar A se maquiar comigo Mas eu não tenho diploma Não tenho curso De porra nenhuma De caralho De maquiadora Tudo que eu sei Eu aprendo no YouTube Como você já sabe Você já sabe Eu sou cheia de tatuagens Se vocês quiserem saber O que eu mostro De cada uma tatuagem Ou contar as historias Das minhas tatuagens Vocês deixem aqui No comentário Poder saber se vocês querem Porque eu vou botar uma coisa Que eu não sei se vocês querem Porque o foco aqui É maquiação de homens Não sei se vocês querem saber Que não está sendo a minha vida Meu marido é tatuador Ah, quando eu era criança Eu gostava muito De jogar bola com os meninos Eu sempre fui Nego macho Mesmo sem parecer Hoje em dia Eu sou bem mais idosa Do que antes Porque antes Eu não ligava pra nada Eu era piolinha, tá? Eu era menina que macho Tinha piolo na sala Eu estava fazendo a prova O piolo caiu Macaco Porque eu era dessas Sou muito medrosa Morro de medo De assistir um filme de terror Quando eu vou fazer assistir Eu acordo Meu marido Morro Acordo Eu quero ir no banheiro Eu sou desse tipo de gente Que sou medrosa Tenho medo de assombração Tenho medo de tudo Inclusive De lá de cima Porque as coisas aqui É tudo velha É... Odeio circo Odeio circo Não tive uma experiência Muito boa Quando eu era criança Então eu odeio os circos Tá, querida Amo maquiagem Amo, né? Vocês podem perceber Que eu amo maquiagem Aqui é meu cutinho E... Eu danço quadrilha Há 22 anos É... Um longo tempo Desse meu período junino Eu passei na anteria junina Que eu não sei se eu posso falar o nome Porque eu corro até um risco De receber um texto Do Facebook Dizendo que eu quero aparecer E muitas vezes me perguntam Por que que eu saí Por que isso Por que aquilo É... Quando eu fui rainha Eu fui rainha por um ano Já sabendo que seria um ano Mas eu pensei na minha cabeça Que se eu tivesse feito Um trabalho legal Eu continuaria sendo rainha Só que nada aconteceu Triste fim É... E resolvi sair da quadrilha Não me tiraram Muita gente pergunta Ou acho que Eu fui expulsa da quadrilha Não, de jeito nenhum Só perdi o cargo É... E fiquei chateada Pelo motivo De terem me tirado Porque assim Não era o motivo Era... Pela desculpa Que deram pra me tirar É... Aí eu fiquei chateada E saí mesmo Saí da quadrilha E dança aí Outra quadrilha Eu ia dançar no amanhecer E acabei Que fui pra Santa Fé Graças a Deus Nada contra o amanhecer Mas graças a Deus Que algumas pessoas Algumas não Acho que 70% 75% 80% 90% É... Resolveram também sair Da antiga junina E formar E fundar A Santa Fé E assim Pelo fato De eu ter feito Um trabalho legal Como rainha Achava que ia continuar E eu continuei Fiquei tão decepcionada É... Mas enfim Passou Deus acabou Meu coração É... Confesso Que eu não tinha Em mente De ser noiva Mas pelo convite E pela situação Toda E pela junina E tudo Eu aceitei É... Eu amo chocolate Amo açaí Amo Minha comida preferida É macarrão Com ovos E almôndega Tudo que não pode Eu amo malhar Não amo não Eu sou obrigada a malhar Eu gosto de ir pra academia Eu não amo Não vou mentir Eu gosto de ir à academia Eu queria muito Ter o corpo bem sarado Só queria né A gente só quer Mas a gente não faz nada Pra que isso aconteça A gente não deixa de comer o doce Minhas frituras Não, as frituras eu já cortei Não tomo refrigerante É... Nem tenho esse peixe Eu confesso É um vestimento Meu sonho Meu sonho era Colocar silicone Todo mundo já sabe Que eu tenho o sonho De colocar silicone Nos peitos Né Fazer uma vaquinha Eu acho que o primeiro dinheiro Que eu ganho é bem muito Quando eu jogar na loteria Vai ser guardar um silicone Né querida Bom Eu acho que só isso Eu acho que Mas se tiver mais alguma coisa São besteiras Assim É mais informações Que vocês me perguntam Foram Eu acabei respondendo Algumas perguntas Que vocês me fazem Durante os vídeos Quando eu posto algum vídeo Aí tem um lance Aí Ah sempre eu fui Louca assim mesmo Né Eu acho que quando eu nasci O médico me escorreu Eu escorreguei Né mundo O médico caiu na cabeça Do chão Né Porque eu sou meio doida Sempre foi assim Mas por mais que eu seja assim Louca Bem doida Eu sou tímida É uma coisa que eu não Consigo entender Isso Dessa timidez É Se alguém chegar até a mim E for conversar Jone Eu vi você No canal Você viu Eu fico morrendo de vergonha É Não sei o que acontece comigo Mas eu morro de vergonha Então é isso Meus gostinhos pesados Espero que você tenha gostado Do conteúdo desse vídeo Se você gostou Já sabe Né Não vou nem mais falar Mas eu vou falar Né Deixa o joinha Compartilha Se você não for inscrito Já se inscreve Eu acho que eu falei isso No começo do vídeo Tá ficando chato Eu vou parar com esse negócio De dizer Deixa um like pra mim Deixa o que tu quiser Né Então é isso Beijo no coração de vocês Meus gostinhos pesados E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo